Remo vence Castanhal e mantém 100% no Parazão. O Remo venceu o Castanhal, segue líder e com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense 2023. A vitória por 3 a 2 alcançada na manhã deste domingo, no estádio Francisco Vazquez, o Souza, em Belém, foi válida pela sétima rodada do Parazão. O Japiem fica em situação difícil na tabela. O jogo também marcou a estreia do atacante Rogério pelo Leão. Os gols do jogo foram marcados por Canu. Ronald e Johnilson, para o Remo, enquanto Railson e Jefferson Murilo fizeram para o Castanhal. Se você está gostando do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo mais notícias e informações sobre o clube do Remo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. O seu like é muito importante para nós, pois nos ajuda a alcançar mais pessoas e a crescer cada vez mais. Continuando. Faltando somente mais um jogo da primeira fase para os clubes, o Remo lidera com folga, 21 pontos, 5 a mais que o vice-líder Paissandu. Já o Castanhal se mantém estacionado com 6 pontos e pode perder posições na tabela até o final da rodada. Isso porque Tapajós, Itupiranga e Bragantino, que vêm atrás do Japiim na tabela, entram em campo na tarde deste domingo. Nesta rodada, porém, não há o risco do time entrar na zona de rebaixamento. Próximos compromissos. O Parazão dá uma pausa pelas próximas semanas. A última rodada da primeira fase ainda não tem data para ocorrer. A Federação Paraense de Futebol prevê que seja realizada no dia 9 de abril. A Federação Paraense de Futebol prevê que seja realizada no dia 9 de abril. O que é isso?